Sei que talvez a culpa foi minha Todas minhas emoções e tudo que eu tinha Tá tudo bagunçado demais E eu nunca quis te deixar sozinha Sei que às vezes sou meio imaturo Talvez por isso que eu te afastei Só queria o passado de volta Mas te machucar nunca me fez bem E eu não quero que aconteça de novo Eu nunca fiz aquilo pensando no mal Tudo que eu fiz eu sei que não tem em volta E agora eu choro só de pensar no final